Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Dois Dedos de Conversa Com dois dedos de poesia Na voz da doutora Ana Figueiredo O Mar dos Meus Olhos de Sofia Mel Breiner Há mulheres que trazem o mar nos olhos não pela cor mas pela vastidão da alma e trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos ficam para além do tempo como se a maré nunca as levasse da praia onde foram felizes Há mulheres que trazem o mar nos olhos pela grandeza da imensidão da alma pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens Há mulheres que são maré em noites de tarde e calma Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvura Fiem Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa